Vou falar da toca do ovo, a qualidade em ovos, tá na toca do ovo! Você sabe que a grife dos ovos é imperacicável, né? Na toca do ovo você vai encontrar ovos qualificados. O que é o ovo qualificado? É um ovo fresco, é qualificado pro seu bem-estar. São ovos frescos, graúdos. Além de tudo isso, você vai encontrar materiais deliciosos da Minas Gerais. Olha que beleza, gente! Queijo de Minas, coisa boa, né? É uma delícia! O preço, então, é de tirar o chapéu. Vá conhecer a toca do ovo e você vai se inspirar nos queijos de Minas. Esse queijinho aí, ó, você põe na churrasqueira Mariana. E os doces? Hein, Vinícius? E os doces, Vinícius? Você comeu inteiro o doce aqui. Ó, as goiabás. Tem ainda, Vinícius? Vinícius falou que ainda tem. Ele vai pegar o restinho, ó. É uma delícia. Tô com água na boca, só de olhar. Você vai encontrar os biscoitos, os verdadeiros biscoitos mineiros com recheio de goiaba. Uma delícia! Tudo isso com um preço pequenininho, é de se encantar, viu? Gostei daquele misturado ali, tá vendo? Oi, ai meu Deus do céu! Que delícia! Vá conhecer a toca do ovo! Olha isso aí! Já comeu de... Como é que chama aquele que é de ovos? Como é que chama? É... Hã? Ambrosia! Rapaz, dei uma vez um aqui, mas não deu nem meia hora pra acabar. Acabamos com tudo! É uma delícia! Mel de qualidade, aquela pimentinha deliciosa! Tá assistindo o programa? Põe na tela o nosso telefone! 25, 34, 1, 2, 3, 4! Quero dar pra você... Ah, deixa eu falar primeiro desses ovos aqui! Pode ser? Tá vendo esse ovo aqui, gente? Esse ovo maravilhoso tá em promoção! 24 ovo jumbo vermelho! 30 ovos! A caixa com 30 ovos sai por apenas 24,99! 24,99! Olha que ovo bonito! Gostou do ovo? Ó, esse é o jumbo! 24,99! 30 ovos! Tem também a cartela com 60! Cartela com 60 também em promoção! Por 46! Eu disse 46,99! Jumbo vermelho, 60! Tá bom? Gostou? E pra você que tá em casa, o primeiro que ligar! No 25, 34, no 2, 3, 4! Vai ganhar 30 ovos caipira cicabano! Porque nós é caipira de verdade! É caipira cicabano! Quer 30 ovos caipira? Você vai retirar em uma das duas lojas! Ligou, ganhou! 25, 34, 1, 2, 3, 4! 25, 34, 1, 2, 3, 4! Valendo! 30 ovos caipira cicabano! Já tá na linha! Alô, boa noite! É, tô! Boa noite! Quem tá falando? Dona Cida do Centro! Ô, Dona Cida, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus! Que beleza! A senhora ganhou 30 ovos caipira, Dona Cida! Legal, obrigada! Beleza? Fica na linha! A Ana vai conversar com a senhora aí, tá bom? Beijo! Dona Cida do Centro ganhou 30 ovos caipira cicabano! Toca do Ovo! A qualidade em ovos é na Toca do Ovo! Dois interesses em Piracicaba pra você conferir! Tá aí na tela pra você! O endereço da loja que fica ali, na Santina Oliva, na Leste, o Geraldinho, número 19, já é de São Vicente! Ô, eu quero aquela rosquinha ali, olha que beleza, gente! Que delícia! E a outra loja fica na Avenida Euclides de Figueiredo, 597, no Vila Sônia! Duas lojas têm ovos e têm produtos de Minas, as duas lojas, viu? Pode procurar! Olha que queijo! Mariana, você é chegada em queijo? Olha esse temperado, Mariana! Vamos dar o rolê lá, Mariana? Vamos lá, toca do ovo? Fazer umas compras, Mariana? Vou ir ao Mariana lá comprar! O Vinícius não vai não, mano! O Vinícius vai dar prejuízo pra nós lá, rapaz! O Vinícius vai catar todas as compotas, rapaz! Hã? Nós vamos passear na Toca do Ovo! Muito bem! Toca do Ovo!